Oi pessoal, tudo bem? Estou contando resumidamente o épico Ramayna, mas primeiramente peço que você curta o vídeo, assine o canal e compartilhe, ok? Quando a educação dos quatro príncipes terminou, o sábio Vashista informou ao rei Dacharata que eles voltariam para o palácio. Sumantra foi enviado para buscar todos os quatro filhos e ele levou as vestes reais para os príncipes. Chega no aremitério, Sumantra tocou os pés sagrados do grande mestre e ficou diante dele com as mãos postas. O sábio abençoou e perguntou a ele sobre o bem-estar do rei, das sainhas e do povo da Yodja. Os príncipes se prostaram diante dos pés do Guru antes de sair para a Yodja. O mestre tinha sido fundamental para o seu desenvolvimento físico, mental, intelectual e espiritual. O Guru levantou-os e deu um abraço em todos, então ele pediu para que se preparassem para partir para a Yodja. Os príncipes sentiram-se um pouco tristes, pois por se afastarem de seu amado mestre, que havia lhe ensinado muito durante esse tempo em que eles permaneceram juntos. Mas logo, eles conquistaram esse sentimento de tristeza e como seu Guru lhe ensinava, a grande arte é viver. Eles haviam se tornado mestres de suas mentes. Os quatro príncipes se vestiram com roupas reais que haviam sido trazidas para eles do palácio por Sumantra. Eles também colocaram suas coroas e outros ornamentos preciosos, que eles já estavam acostumados. Eles se curvaram em sinal de respeito à escola e montaram em sua carruagem. Agora, eles estavam ansiosos para ver seus pais e o povo de Yodja. Os cavalos velozes logo chegaram à cidade onde as pessoas se aglomeravam ao longo das estradas para dar uma recepção calorosa a seus nobres e gloriosos príncipes. A cidade inteira estava bem decorada. As pessoas ficavam encantadas e felizes por ter um vislumbre dos quatro príncipes. Havia grande regogizamento e felicidade que extrapolavam em todos os lugares. Assim que a carruagem chegou ao portão do palácio, Rama foi o primeiro a sair dela. Os três irmãos mais novos seguiram seu exemplo. Rama foi em direção à sua amada mãe e tocou os pés dela, que em seguida o abraçou cheia de grande afeto. Então, ele caiu aos pés de suas outras duas mães. Lakshmana e Shatrugna trocaram os pés de suas três mães. Então, todos os príncipes liderados por Rama caíram aos pés de seu pai, da Sharata, cuja alegria não tinha limites. Todo o palácio reverberou com felicidade e o rei deu grandes doações generosas a todos os pobres do reino. Rama era a personificação do Dharma e ele era virtuoso e pacífico. Ele era a inspiração dos justos e a força de todo o seu reino. Ninguém em seu reino conseguia viver longe dele, devido ao sentimento de separação que eles sentiam.